Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGas, do TRDI. Recentemente eu tava fazendo uma limpeza aqui no estúdio e eu encontrei uma caixa cheia de produtos que eu não usava mais, ou produtinhos que eu não gosto, ou então produtinhos que eu tinha reprovado, produtos que eu simplesmente não me importava tanto assim. Além disso, recentemente eu publiquei um tour pela minha penteadeira, né? E enquanto eu tava gravando esse tour, eu percebi que também dentro das minhas gavetas tem alguns produtinhos que eu não gosto. Então eu pensei em como seria interessante reunir todos esses produtos, todas essas marcas que talvez eu não goste assim de alguns produtos e tentar criar um look, né? Tentar criar uma maquiagem só com produtos reprovados. Tem produtos que não desempenham a função tão bem, tem outros produtos que simplesmente não funcionam, mas tem alguns produtos aqui que me irritam ao ponto de eu odiar o produto. Então se você quiser cumprir essa maquiagem só com produtos reprovados, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, galera, vamos lá, né? O primeiro passo dessa make de hoje vai ser primer. Dentro dessa caixa que eu falei pra vocês, né, eu achei dois produtos. Esse primer da Ricoste, talvez vocês que me acompanham há muito tempo atrás, desde o ano passado, reconheçam ele, que é um primer que já saiu num vídeo incrível aqui do canal, onde eu testava vários produtos baratinhos. E esse primer aqui errou feio, feio, feio na fórmula. Esse outro aqui da Belly Angel é um primer líquido, né? Esse aqui da Ricoste é em creme. E eu, sinceramente, não lembro do efeito desse primerzinho da Belly Angel. Então eu vou começar com o da Belly Angel. Bom, basicamente, só falo que é pra aplicar diretamente no rosto, então vamos lá, né, minha filha? Olha só, apliquei. E de cara já veio aquele cheirinho de hospital, né, meninas? Um cheirinho de álcool. O meu rosto tá ardendo um pouquinho, tá? Tipo, não é ardendo bastante. Enquanto o primer vai evaporando do meu rosto, dá de ver que a minha pele tá ficando mais mate em algumas regiões. Não completamente, mas nenhuma matificada. Mas, sendo bem honesto com vocês, esse primer não faz diferença no meu rosto. Tipo, continua tudo igual. Exceto que perde um pouco do brilho. Então eu não entendo muito o conceito de usar esse primer aqui. Fora que ele tem esse cheiro de álcool, né, que eu falei pra vocês. Então, muito provavelmente foi por isso que eu reprovei ele na época. Já esse primer aqui da Ricoste, eu tenho a vívida memória na minha cabeça do porquê que eu reprovei ele. O primer pra maquiagem da Ricoste é literalmente o pior primer que eu já usei na minha vida. E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Esse primer tem textura de cola, gente. Literalmente, parece que eu tô passando cola no rosto. Eu tenho muito gatilho desse primer. Esse primer tem puro cheiro de cola e textura também. Eu lembro que a gente não podia passar ele no rosto por muito tempo. Porque senão ele virava uma película e começava a descamar do rosto. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o primer ele vai descolando. É tipo como se fosse uma película de cola mesmo, que vai fazendo pelo rosto. Então, literalmente, esse é o pior primer que eu já usei. Hoje em dia, todas as minhas bases, eu gosto delas, né. Tem algumas que eu não gosto de certos aspectos ou em certas funções. E nessa segunda categoria que eu acabei de falar, né, de que eu não gosto em certas funções, está a base da Mari Maria. Vou aplicar bem de pertinho com vocês. Eu tô usando a cor nude, né, que é a cor que funciona melhor pra mim como base. E eu vou aplicar bastante produto até. Vou espalhar com a minha esponjinha de microfibra, que geralmente é a que eu sempre uso. E o meu problema com essa base não é nada relacionado à fórmula. Mas é porque ela é veiculada como base e corretivo. Pra mim, como base, ela não fica confortável, né. Eu sinto a necessidade de fazer uma segunda camada. E fica quase com a sensação de máscara, sabe. Enfim, não é um produto que eu curto muito usar como base. Não é a minha primeira escolha. Mas como corretivo, na corzinha mais clara, né. Eu me vejo usando com mais frequência. Beleza, base aplicada. O primer, ele deixou a textura da base um pouco diferente do que normalmente deixaria. Não sei se vocês vão conseguir ver, especialmente ao redor dos olhos. E eu acredito que isso seja por causa do primer. Porque tanto nas minhas resenhas, quanto em outros testes que eu já fiz com essa base da Mari. Que eu também não gosto de usar ela como base. Mas não apresento esses defeitos. Então, pra vocês verem mais claramente o porquê que eu não curti tanto esse primer aqui da Ricoste. Vocês já sabem, né. Vamos passar agora pra corretivo. E o selecionado, né, dentre os meus menos favoritos. Foi esse aqui da Dapop. Que ele só se chama corretivo mesmo. Mas não somente isso. Eu também tenho aqui um da Ruby Rose chamado Flawless. Alguns de vocês podem conhecer esse corretivo como Naked. Mas muito provavelmente, eu suponho que a Urban Decay. Deve ter pedido pra eles trocarem o nome do produto. Porque a Urban Decay já tem uma linha com esse nome, né. Então talvez tenha alguma confusão aí de direitos autorais, né, meninas. Não sabemos. Esse corretivo Flawless aqui. Ele tem uma cobertura muito boa, mas ele faz o meu olho arder. Eu acho que a composição dele é muito alcoólica. E quando eu uso aqui em volta dos olhos, me dá um leve incômodo, né, meninas. Então eu vou usar esses dois produtos. Eu vou começar com o da Dapop. E eu vou aplicar ele, tipo, mais nessa região central, né. Mais abrangente do rosto. Porque ele é mais amareladinho. É mais o meu tom de pele. Olha, gente. Aqui em volta do área do meu bigode. Tá começando a acumular muito. E isso é tanto a mistura da base, que a base acumula muito nas linhas, quanto do primary. Então, gente, a maquiagem de hoje vai ficar naquele estilo, né, auge. Assim como eu falei, eu ia passar esse corretivo da Dapop aqui sendo mais abrangente. E esse Flawless Collection, que ele é mais clarinho, ele é de mais alta cobertura. Eu vou passar só em alguns pontos estratégicos, só pra dar uma leve iluminada, né. Tipo, aqui próximo ao centro do rosto. Nossa, eu lembro que da primeira vez o meu olho ficou irritado. E ultimamente, com o passar do tempo, o meu olho tem ficado cada vez mais sensível. Espero que não dê muito problema hoje o corretivo da Ruby. Não sei se vocês estão conseguindo ver em volta, aqui da minha boca, o tanto que esse corretivo tá marcado. Esse corretivo da Dapop não se dá bem, mas eu também não posso nem cobrar muita coisa, né, gente. Por cima de um primer desse, que não é bom ainda, a base da Mari Maria, que acumula horrores, não tem nem o que cobrar, né. Vocês estão vendo aqui recomendações do que não comprar. Se bem que até agora, a única coisa assim, que ainda tem utilidade em algum aspecto pra mim, é a base da Mari Maria, só que usando como corretivo, né. Com esses três produtos, nós temos um resultado de uma pele extremamente mal polida. Não sei nem se vocês vão conseguir captar aí na câmera o quanto isso tá ruim. Mas tem muito acúmulo aqui, olha, abaixo dos olhos. Mas, vamos piorar essa pele mais ainda, né, gente. Agora eu vou usar essa base aqui, chamada Color Trend da Avon. E eu lembro que, há muito tempo atrás, eu achava interessante usar ela como contorno, né, porque ela é um tom mais quente, essa aqui que eu tenho. Qual é o problema que eu tenho com essa base? Eu não curto muito base em stick, só que essa base, ela é muito oleosa. Não sei se vocês conseguem ver, muito oleosa mesmo. Fora que a cor dela é muito clara pra bronzear o meu rosto. Mas eu tô colocando aqui, né, gente, incluindo no vídeo, porque é auge. Não é um produto que eu compraria hoje de forma alguma. Nossa, olha só como é que ficou a embalagem disso aqui, gente. Enfim. Esse produto tem um cheiro de massinha, sabe, gente? Massinha de modelar, que a gente brincava quando era criança. Parece que não foi bem projetado direitinho e tal, esse produto. Só pra vocês verem como é que minha pele tá, tá péssima. Péssima, péssima, péssima de perto. Mas a gente vai piorar ela. Isso porque eu vou usar esse pó aqui da Belly Angel, que se chama Amand. Ele é um pó muito fininho, mas ele tem um cheiro péssimo. Fora que ele mancha e dá um flashback horrível na pele, mas vamos lá, né? Olha só, gente, eu até tentei puxar mais um pouquinho pra baixo, mas meio que o pó grudou ali e não quer sair e provavelmente ele não vai sair, gente. Essa maquiagem de hoje vai ficar feia e ponto final, eu já aceitei. Nossa, gente, o cheiro desse pó é horrível. Parece que eu peguei todos os metais da tabela periódica e tô cheirando aqui. Esse pó mancha o rosto e ele é muito difícil de tirar o excesso. Não sei se vocês estão conferindo aqui perto, olha, tô passando o pincel e aqui tá tudo manchado, tá vendo? Sempre odiei esse pó por causa disso. Inclusive, vou tentar usar aquele mesmo primer do início, que é deles também, é da Belly Angel, pra tentar resolver essa questão aqui. Vamos ver se aplicando aquele primer, que também promete funcionar pra fazer o acabamento da pele, se ele resolve esse problema do pó, né? Não é uma coisa que eu testei já. Gente, sério, o cheiro desse primer me lembra uma época que eu precisei fazer fisioterapia na perna. Era o mesmo cheiro do desinfetante que eles usavam lá no lugar, de tanto álcool que esse primer tem. E aqui vemos o quanto a pele tá péssima, né? Ela abriu em vários lugares, aqui no nariz... Gente, desculpa, eu preciso fechar os olhos, porque eu não tô conseguindo manter eles abertos com o álcool do primer. Aqui no nariz, olha, tá muito aberto. Aqui nos lábios, eu acho que é a situação mais problemática que tem. Aqui também abriu bastante. Gente, eu não sei o que eu vou fazer com os meus olhos. Tá me incomodando muito, mas ainda preciso terminar de gravar esse vídeo, enfim. Pra preencher as sobrancelhas, aproveitando que eu passei um quilo de produto em cima delas hoje, né? Tentando polir essa pele aqui, que deu completamente errado. Eu vou usar esse set de sobrancelhas aqui da Louis Ansi, que é um duo para sobrancelhas perfeitas. Essa aqui é a parte mais clarinha, essa aqui é a mais escura. A mais clarinha você preenche início, a mais escura você preenche no final. Eu não preencho mais as sobrancelhas, mas se eu fosse preencher, eu com certeza usaria uma cor mais escura do que essa. Porque os meus fios, tanto da sobrancelha quanto do cabelo, são mais escuros. E tem um fundo acinzentado, esse fundo aqui é muito quente. Mas é o que a gente vai usar hoje, né, gente? Então, áudio, deixa eu aproximar aqui pra vocês. Ao mesmo tempo que esse das sobrancelhas foi o que menos deu diferença. De todos os produtos que a gente já usou até o momento, esse duozinho de sobrancelhas aqui da Louis Ansi foi o melhor. Mas áudio, né, gente? Também não faz tanta diferença. Vamos passar para olhos. Continuando na Louis Ansi, eu descobri que eu tenho uma paleta dessa daqui, que se chama Basic. Essa paleta aqui me lembra muito, há alguns anos atrás, que eu usava pra preencher as minhas sobrancelhas no ensino médio. Isso era o quê? Tipo, eu tava estudando no primeiro ano, lá em 2016? Enfim, gente. Eu vou tentar fazer uma sombra bem simples hoje, porque a gente já sabe que vai ficar cagada no final das contas. Então, áudio, né, meus amores? Uma coisa que eu posso garantir pra vocês é que essa sombra esfarela bastante. E que ela tem muito fallout. Essa sombra marrom, ela mancha muito e ela abre bastante. Vocês viram o quanto de produto eu tinha aplicado e da forma que eu tinha aplicado. Eu queria aprofundar mais os cantinhos interno e externo pra deixar o destaque aqui no centro. Mas não rolou, manchou bastante. Também abriu horrores aqui. Mas enfim, né, galera? Estamos aqui. Vamos continuar a maquiagem. Tentar esfumar esse alongado aqui pra ver se a gente, pelo menos, dá um truque, né? Mas não vai ter jeito não, gente. Não tem pra onde correr com essa maquiagem. Tem como correr pro banheiro, tirar tudo e fingir que nada aconteceu. Nossa, gente, a situação aqui tá à crítica. Isso aqui tudo, tudo aqui nesse canto interno é só fallout. Eu vou cortar o One Cut Crease usando o mesmo corretivinho da Mare Maria, que foi o que eu usei anteriormente. Só pra gente ver no que que dá, né? Até porque a gente não tem muitas opções nessa paleta. Eu vou pegar esse salmãozinho aqui, talvez, pra encher esse centro dessa touch crease. Vamos ver no que que vai dar. E aqui no canto interno, mais uma vez, eu vou tentar selar usando essa sombra que não pigmenta, né? Mas pelo menos ela já selasse o corretivo. Isso seria uma leve ajuda. Aí agora ela resolveu pigmentar. Resolveu pigmentar escurecendo o corretivo que eu usei, né? Enfim. Enfim, gente, depois de quilos e quilos de fallout, é esse o máximo que a gente vai ter nessa sombra. Ah, hoje, né, gente? Fazer o quê? Vou usar esse delineador aqui da Vivaí, que é um delineador que eu não curto tanto hoje em dia. Porque a fórmula não é a melhor, né? Que eu conheço hoje em dia. E também o aplicador dele não é o mais preciso. Mas, enfim, né? Vamos de delineadinho da Vivaí. Enfim, gente, isso aqui foi o melhor que eu consegui fazer com esse delineador. Vou reproduzir isso aqui do outro lado, enfim. Pra máscara de cílios, atualmente, eu só tenho máscaras que eu gosto na minha gaveta. Mas eu achei uma máscara quebrada. Da marca Tango, né? T&G. Uma máscara, dois looks. Nossa, gente, sério. Essa pele e essas sombras vão me dando um desânimo tão grande. Nossa, olha o que eu fiz. A base já tava bonita, mas olha o que eu fiz, né? Ai, eu sofro, né, gente? Vou esperar sacar isso aí. Pra cílios, eu sinto muito, mas eu não tenho nenhum cílio que eu não goste. Na minha coleção, eu só deixo os meus favoritos e eu compro várias unidades deles. Vocês sabem que eu adoro comprar maquiagem repetida. Mas, pra dificultar o processo, eu vou usar uma cola de cílios que eu odeio. Eu odeio essa cola aqui. Se você me conhece, você sabe que a minha cola de cílios favorita é a Super Stronghold da Kiss New York. E a própria Kiss New York também tem uma chamada Striplash Adiesel. E eu odeio essa cola aqui. E eu vou usar esses cílios aqui, que eu mostrei no meu vídeo de comprinhas aqui do canal. E depois você assiste lá pra você me ver bonita, não me ver feia igual eu tô aqui. Nossa, gente, esse surto total. Uma coisa que eu odeio dessa cola é o aplicador dela. Ele suja as cerdas do cílio. Fica muito cagado, não fica só na base dos cílios, que é o lugar onde você tem que aplicar a cola. Então eu sempre tenho que limpar antes de colar. Nunca uso essa cola por causa disso. Ah, hoje, né, meninas? Vamos pra blush. Gente, eu tenho esse triozinho aqui da Macrylan, que é um trio, assim, gente, que eu não sei nem porquê que eu ainda tenho na minha coleção. Mas, áudio, vamos usar ele. Não gosto desse blush, ele tem uma cor estranha. Vou aplicar ele só, tipo, aqui na maçã do osso mesmo. Porque ele simplesmente não combina nada com a maquiagem que a gente fez hoje. Por algum motivo ele tem essa cor meio clara, meio branca. Isso aqui não é cor de blush, não, gente. Não sei porquê que tem nesse trio. Mas eu vou usar essa cor hoje pra tentar dar uma iluminada no canto interno dos meus olhos. Porque ali foi o lugar que mais teve falado de sombra escura. Então, a minha sombra hoje, assim, tá um pouco diferente, né, meninas? Tá feia. Vou aplicar a cor mais clara do blush aqui no canto interno. Espero que sirva de alguma coisa. Olha, eu acho que deu uma melhorada, gente. Falei tão mal desse blush que ele serviu pra alguma coisa. Vamos pra iluminador, né, meus amores? Eu acho que a gente nem precisava, né, do tanto que a gente tá brilhando aqui, com tanta camada de maquiagem oleosa e maquiagem ruim. Da minha coleção, um iluminador que eu não gosto e que não tem absolutamente nada a ver com essa maquiagem. É esse iluminador Baked Highlighter Powder da Ruby Rose. Esse iluminador aqui, ele tem um tom muito surreal. Ele tem um reflexo meio iridescente. E ele reflete um pouco roxo, um pouco verde. Gente, essa maquiagem aqui não é pra combinar. É só uma maquiagem com produtos que eu odeio. É só isso. Tipo, ele brilha, mas ele brilha numa cor que não esfuma direito com outras. E ele tem um cheiro ruim, gente. Ao contrário dos outros produtos que eu tô falando que tem um cheiro ruim. Os outros produtos é porque não tinha fragrância. Tinha um cheiro de químico, então era um cheiro ruim. Esse aqui tem um cheiro de perfume de muito mau gosto, na minha opinião. Pode ser que o seu olfato se agrade do cheiro desse iluminador. Mas o meu olfato odeia o cheiro desse iluminador. Eu tenho a sensação de que ele tem um cheiro de desinfetante. Muito provavelmente eu já estive em algum lugar que usaram um desinfetante com essa fragrância. E aí eu associei isso na minha cabeça. Eu não gosto do cheiro desse iluminador. Ele brilha um pouquinho pro roxo, um pouquinho pro rosa, sabe? Ele tem umas partículas de verde que eu vejo, mas elas são extremamente discretas. Mas enfim, não é uma fórmula que eu gosto. E também tem essa questão do cheiro e da cor, que é muito surreal. Enfim, né, gente? Nada a ver com nada isso aqui tudo. Pra gente completar essa palhaçada que tem aqui no nosso rosto, vamos pra boca, que é a última parte. Que eu quero tirar essa maquiagem aqui e fazer um skincare tão pesado no meu rosto, gente. Para o batom, nós temos concorrência, minha filha. Temos três candidatos. O primeiro candidato é o Epiclip Power Pen, da Avon, que tem resinha aqui no canal. Foi um lançamento no ano passado. Várias blogueiras gravaram vídeos exaltando e falando que esse batom era a maior maravilha do mundo no lançamento. Né, meninas? E vamos de publi, meus amores. Auge, né? As gatas têm as campanhas dela pra participar, têm as contas dela pra pagar, enfim. Mas esse batom simplesmente não é isso tudo de forma alguma. Eu tenho uma resinha completa falando só sobre esse batom aqui no canal, que eu vou linkar em algum lugar. Se não tiver nas cards, vai estar na descrição, gente. É porque tem um limite de cards que pode aparecer no vídeo. E eu vou tentar fazer o outline da minha boca, porque eu quero preencher ela com um desses dois aqui. Eu tenho esse batom embalo da Queen, que é muito ruim. Eu odeio os batons da Queen. Naquele mesmo vídeo em que eu testei o primer da Ricote e tal, eu também testei um outro batom da Queen, que não é esse. E, gente, é a pior fórmula de batom que eu já usei. Gente, sinceramente, a Queen precisa de... Alguém. Ajuda, ô, gente. Por último, eu tenho esse aqui da Dylos, que sinceramente não é um batom que eu odeio. Só é um batom que eu não uso há muito tempo e que eu não me importo tanto, talvez por ser um batom embala. Recentemente eu venho usado mais os batons líquidos da Dylos, que eu gosto. Mas, enfim, como eu falei, eu vou começar contornando com esse batom aqui da Avon. Lá na resenha eu dou vários motivos pelos quais eu não gosto. Mas um deles é o aplicador, que eu não gosto. Esse batom nunca foi essas coisas. Praticamente quem tava gostando dele era mesmo só as blogueiras, que tinham participado da campanha. Então, auge. Então, gente, preenchi aqui o centro. Mais ou menos, tá meio que tudo torto, porque esse aplicador aqui da Avon, né, gente? Força bastante. Mas vamos lá pra o meu temido batom da Queen. Nossa, gente, eu odeio tanto os batons da Queen. Vocês não têm noção. Então, gente, esse aqui é o resultado de uma maquiagem feita com produtos que eu odeio. Ignorando as cores e vendo que meio que nada combina com nada, você ainda consegue ver que os produtos não performaram bem. Tudo tá numa qualidade ruim em cada aspecto, em particular, da maquiagem. A pele, de longe, foi a coisa que eu mais odiei. Eu vou deixar uma foto em comparação aqui da minha maquiagem mais recente pra você ver, né, que existe uma grande diferença entre certos produtos e produtos bons e produtos ruins. Mais uma vez, frisando que não significa que produtos baratos são produtos ruins. Por coincidência, todos os produtos desse vídeo aqui, que eu reprovei, né, foram baratos. Mas eu amo vários produtos baratinhos. E se você acompanha o meu canal, você sabe disso. Tanto que essa maquiagem que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, praticamente 100% daquela maquiagem que foi feita com produto baratinho também. E aquela maquiagem ficou linda. E essa maquiagem aqui, tudo que eu quero fazer é tirar ela depois que esse vídeo aqui acabar. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui embaixo e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo se você já testou algum desses produtos e se, por algum acaso, eles funcionam pra você. Ou se também, né, assim como pra mim, eles não funcionaram. Considere me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou a arroba gaias do TRD no Instagram, Twitter e TikTok. Tudozinha arroba gaias do TRD. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho